Bom pessoal, no vídeo anterior, a gente fez a distância entre os pontos, certo? A gente dobrou a folha, fez a distância entre os pontos e fez os riscos assim, certo? Agora a gente vai ensinar a largura de meio gombo, certo? Vamos estar dando um pause aqui. Com foco, antes de tudo, chupa a globo, certo? Vamos lá, a gente vai ensinar a fazer agora a distância entre os pontos. Lembra, a folha está dobrada e a gente já fez a distância entre os pontos. Vamos lá. A folha é dobrada, certo? Aqui, ponto zero, ponto um aqui, digo. Ponto um. Pega a sua régua, vamos lá. Olha lá. Ponto um. Três ponto dois. A gente vem aqui. Um, dois, três. Ponto dois. Milímetros. Vamos lá. A gente sobe um. Três ponto quatro aqui. Vai olhando a sua folha. O meu primeiro foi três ponto dois. Próximo, três ponto quatro. Vamos lá. Três ponto quatro. Certo? Aí o próximo meu aqui. É o três ponto sete. Vamos lá, então. Três, cinco, seis, sete. Aqui. Certo? Não está dando para vocês verem, mas tem aqui. Certo? Começa aqui assim. Próximo meu. Quatro ponto um. Vamos lá. Quatro ponto um. A gente põe a régua aqui. Quatro. Um aqui. Certo? Aí você vai fazendo aí na sua casa também. É bem fácil. Quatro ponto cinco. Quatro ponto cinco. Certo? O meu próximo ponto aqui. É cinco. Puro. A gente vem aqui, marca cinco. Você vai olhando aí na sua casa, você vai fazendo o mesmo esquema conforme está aí a medida. Certo? Do seu. O meu próximo aqui. É um cinco ponto seis. Aqui. Cinco ponto seis. O meu próximo aqui. Seis ponto cinco. A gente marca aqui, certo? Vou estar dando um pause. Vamos só retomando aqui. Reparei no ponto treze aqui. Eu tinha feito um pouquinho, certo? Já está retomando aqui. Aqui. Ponto treze agora. Dez ponto oito aqui. Dez. Cinco. Ponto. Oito milímetros aqui. Quatorze. Quatorze é onze ponto quatro. Então, a gente marca onze. Ponto quatro. Quatro. Vai quinze. A gente marca onze ponto oito. Conforme está indo seu papel, você marca na sua casa. Oito, certo? A gente vai estar dando outro pause. Bom, pessoal. Retomando aqui. Eu tinha feito mais um pouco. Eu parei no ponto dezenove, certo? Olhando minha folha. Vamos continuar aí. Dezenove. Onze ponto um. Ponto um. Vinte. Dez ponto quatro. Vou marcar. A folha está aqui do lado. Vou olhando as medidas e vou marcar. Vinte e um. Nove ponto cinco. Nove ponto cinco. Próximo. Oito ponto quatro. Aí você vai marcando aí. Certo? Eu estou olhando aqui. Eu estou marcando. Eu estou falando o número, mas eu estou vendo aqui do lado. O papel está aqui. Certo? Vou marcando aqui. Opa. Já está acabando. Já está acabando aqui. O último. Aqui. Pronto. Fim. Já fizemos a distância entre os pontos e a largura de meio bomo. A gente já fez, certo? Então vamos lá. A gente agora vai fazer a melhor parte. O mais legal de todos. Que é ligar os pontos. Então a gente pega um lápis. Uma canetinha. Ou uma caneta. E liga os pontos. Vamos lá. Aqui já não tem segredo. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos lá. Infelizmente hoje não está muito bom o dia. Está meio escuro, mas... Acho que está dando para vocês verem aí. Certo? Aqui, olha. O bico já começando aqui. O temido bico. Certo? Retomando aqui. Pronto. Pronto. Aqui a gente lembra lá no começo. A gente fez a distância entre os pontos. Aí agora a gente fez a largura de meio bomo. Mas a gente ligou os pontos. O balão vai ficar sem algum molde. O bico do Bagdá. Aqui está meio escuro. Então, a gente vai trazer para cá para vocês estarem vendo. Aqui. O bico aqui. Certo? O molde. Está com uma... Cilhueta legal. Aí quem quiser já pode... Como a folha está dobrada. Certo? Você pode ir na sua casa. Pegar a tesoura. E já cortar certinho que você vai ter o molde. Certo? Mas eu não gosto de cortar. Certo? Bom. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E como fazer uns gomos aí. Para fechar o nosso Bagdá. Certo? Isso aí. E aí E aí E aí